Matéria da Globo News, eu vou deixar a Natuzaneri falar para vocês aí um trechinho do que a gente vai opinar agora. O governo dos Estados Unidos entendeu que havia um risco de ruptura democrática aqui no Brasil. Dá para localizar esse momento exato? Em agosto de 2021, o assessor de segurança nacional do governo americano, o Jake Sullivan, esteve em Brasília, teve reuniões com o presidente da República, com o Bolsonaro, e voltou para Washington dizendo que há um risco. Ele articulou, ele compartilhou suas preocupações com a situação com vários outros integrantes do governo americano, porque o Bolsonaro, naquela época, durante essa reunião, havia dito que ele acreditava que o processo eleitoral nos Estados Unidos, que levou à vitória de Biden, tinha sido fraudulento. Dessa forma, ele acabou questionando a legitimidade do governo Biden. Então, isso levou o Jake Sullivan a acreditar que algo parecido poderia acontecer no Brasil, que o Bolsonaro poderia chegar a questionar o sistema eleitoral no Brasil também. Afinal, essa afirmação do Bolsonaro teve um grande impacto sobre a relação bilateral. A partir daquele momento, o Biden percebeu que havia pouco potencial para ampliar as relações entre os Estados Unidos e o Brasil naquele momento. Então, isso, me parece, foi o primeiro momento em que esse assunto apareceu no radar do governo americano. Deixa eu só ver se eu entendi. O então presidente da República achou que era bacana dizer para um integrante do alto escalão do governo americano que houve fraude nas eleições que elegeram o atual presidente dos Estados Unidos. Correto. Então, isso gerou uma... Enfim, isso gerou bastante surpresa, né? Tem outro trecho que eu vou colocar dessa entrevista, dessa conversa com esse professor da AGV, que é um cara bem de esquerda, né? Mas eu acho... Eu ouvi a meia hora dessa conversa da Natuza com esse professor e fica muito claro que eles estão usando todo e qualquer subterfúgio só para reafirmar a mesma narrativa que eles já criaram faz tempo do Bolsonaro golpista. Vamos colocar para vocês. Nos Estados Unidos também dizem que, obviamente, fatores internos no Brasil também foram muito importantes, né? Houve uma mobilização da sociedade civil, do judiciário, da oposição, né? Então, também acho importante destacar que não foram só os Estados Unidos, mas essa pensão certamente teve um papel importante para compreender as dinâmicas daquele período turbulento aqui no Brasil. O que os Estados Unidos, naquele reconhecimento de terreno, naquela apuração que eles fizeram em 2022, descobriram a época que a gente só está sabendo agora durante as investigações da tentativa de golpe? Uma percepção que eu tive dialogando com diplomatas americanos, que houve uma percepção muito clara sobre uma ameaça concreta à democracia brasileira. E aí, Adrílis? É aquela velha história que a gente está acostumado a ouvir e a rebater aqui no Fio Diário e nos programas que a gente participa. Bom, primeiro, a deixar bastante claro, né? Quando esse secretário americano veio aqui, a gente tem que saber, perceber e perguntar se, eventualmente, o que ele está dizendo é verdade ou mentira. Ele é ligado ao governo Biden, que foi beneficiário de uma vitória suspeitíssima em que houve, e se alegou fraude, 30% de votação por correio. A votação americana, vamos ser bastante sinceros, é pavorosa. É muito ruim, o sistema eleitoral americano é muito ruim. Funciona porque, eventualmente, as pessoas nunca contestaram. O Donald Trump, numa democracia realmente vibrante, pujante, você pode contestar o que você tem que entender. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump contestando as eleições? Nada. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Mas o Biden está lá, como presidente dos Estados Unidos. Ou seja, quando você tem uma legitimidade de um processo democrático real, você pode contestar o que você tem que entender. Se alguém se sente lesado pela sua contestação, ou vipendiado pela sua contestação, que te processe por calúnia, injúria, difamação, e parece, é o que parece, o Donald Trump não foi responsabilizado criminalmente pela sua contestação, a não ser por órgãos completamente pseudo-provencistas, coisa que não deu, e rigorosamente, nada, mais uma vez, numa democracia pujante. Agora, esse secretário falou realmente a verdade? O Bolsonaro contestou o processo eleitoral? A contestação do Bolsonaro, em caráter público, sempre foi no sentido de dar maior água à possibilidade de aferição das eleições. Isso que ele falava 10 anos atrás, isso que o Ciro Gomes falava, que o PDT falava, que o PMDB falava, e que os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, que é o puxadinho do STF, diziam da possibilidade de um voto impresso para além, não é suprimir o voto eletrônico, além do voto eletrônico, para dar uma maior confiabilidade no processo eleitoral, que só é adotado aqui, no Butão, e um ou dois outros países do terceiro mundo. Pô, se é um processo tão bacana aqui, por que todo mundo não adota? Era isso que o funcionário perguntava, aí fazia ações de uma possível fraude, isso é outra história. Mas daí a dizer, a inferir que ele estava querendo fazer um golpe, e daí a esse secretário americano, que é diretamente vinculado ao Biden, fazer uma interferência aqui, e aí a dona Natuza Nery, muito de maneira capciosa, fala e dá de barato que a tentativa de golpe, para ele é um ponto passivo, tentativa de golpe é o Bolsonaro apresentar um documento para o Exército, dizendo a possível contestação de uma parcialidade possível do TSE, e da possível instauração de novas eleições com os novos atores. Aonde que o golpista vai querer novas eleições, eleições, com o mesmo adversário que teve nas últimas eleições? É uma coisa completamente estapafúdia. Agora, o que não é estapafúdia, o que é grave, é se restar e ficar comprovado, que houve uma interferência direta, política, não nos Estados Unidos, tá? Do governo Biden, no processo eleitoral e no pós-processo eleitoral aqui no Brasil. Isso sim é um golpe. Isso sim é um golpe antidemocrático de interferência na soberania de um país. Então, quem deveria ser investigado é o governo Biden, e não o governo Bolsonaro. Bolsonaro é transparente. Ele apresentou, assim, uma GLO, a possibilidade de uma GLO de contestação da parcialidade, novamente, da justiça eleitoral. Isso é um golpe. Isso é uma maneira institucional, constitucional, de contestar aquilo que ele, porventura, suspeita da legitimidade ou não. Também não é ilegítimo você querer ampliar o processo eleitoral. Ilegítimo, mais uma vez, eu repito e reitero e finalizo, é por um governo americano querer interferir aqui no sistema político brasileiro. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides Sobretudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.